Fala galera, aqui o Faleu, o Peck, com você aqui mais um vídeo de nossa série de Chumelabs, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Gutin Olha o Gutin tá aqui hoje, tudo bem Gutin? Bom, rapaz, tá bom então hein Tá bom então, tá poderoso E galera, pra quem não viu no último episódio, a gente viajou por dimensões na Mike pra tentar buscar o Gutin lá na Chumelabs Não deu muito certo, tá porque o Mike falou que tava no papo, teve que fazer cálculo matemático E como vocês sabem, quando as coisas ficam no papo e ainda mais envolvem matemática com o Mike, não deu muito certo A gente viajou, não dá muito certo não, acho que não dá completamente certo Ah, deu certo porque o Gutin achou nóis, o Gutin tava no papo, você não tá Gutin? Tava, viu? Ele tava aí, mas uma coisa Mike, seguinte, no último episódio a gente viajou pelo universo dos Simpsons, do Bob Esponja Foi um episódio muito bem divertido, confere aqui na descrição do vídeo Lembrando também que Chumelabs é uma série diária, você pode conferir a playlist aí em todos os episódios A gente vai tentar colocar todo dia um episódio novo E Mike, muito obrigado pela galera que tá dando feedback muito da hora em Chumelabs Tão gostando bastante da série, a gente tá bem empolgado, né moço? Sim, galera, estamos bem empolgados, mas o que a gente vai fazer hoje, né moço? Seguinte Mike, o Gutin chegou e a gente falou no último episódio que a gente ia contratar a galera Pra poder trabalhar na fábrica, mas não é muito rápido pra fazer isso A gente tem que buscar o pessoal, contratar, fazer entrevistas, ou seja, é uma coisa que leva muito tempo E o Gutin chegou de uma viagem de dimensões e eu acho que ele quer alguma coisa, Mike Sinceramente ele parece meio estranho, você tá vendo que ele tá meio cá de baixo, tá vendo? Tô vendo aí, Gutin? Você quer alguma coisa, Gutin? Pera aí, mas você conversa com ele assim, Mike? Ele meio que machuca o pescoço dele? Machuca não, mas pera aí Gutin, você quer alguma coisa? Abaixei pra conversar com ele, pra não doer o pescoço dele Como que eu abaixo também desse jeito pra conversar com ele? É X, você apertar X, eu acho Aí, abaixou Eu abaixei? Abaixou Tô baixando não, hein, bugou aqui pra mim Tem que segurar a shift pra ele não sair Aí Oi, Gutin, bão Você vai deitar pro lado dele? O que você quer fazer, Gutin? O que você quer fazer, Gutin? Tô com fome Tô com fome, Gutin, mas você quer comer o quê? Sei lá, uma pizza Meu Deus, moço Uma pizza Galera, levanta aí, Mike Fala aí de deitar pra conversar com Gutin Levanta aí Aí, boa Então, galera Gutin falou que ia comer uma pizza A gente também tá com fome Eu tirei esse jaleco Porque a gente já sabia que a gente ia sair A gente tinha um plano aí, Mike De levar o Gutin em algum lugar pra jantar Então ainda bem que ele escolheu pizza Que é uma comida boa Enfim, todo mundo gosta de pizza E o Gutin deve gostar também, com certeza E isso já é bom, Mike Pra gente daí, no caso O Gutin não fica aquela coisa Cadê a Carla? Ela tá com a cidade da Carla Cadê o filho? Tem que distrair ele, né? É verdade Distrair ele Porque a gente tem que... Mike, a gente tem que... A gente, na verdade, precisa conversar com o Conlow, galera Quem poderia resolver as questões pendentes Sobre a localização da Carla, do Pedro e do filho É o Conlow Porém, o Conlow Não conseguimos contactar ele ainda Porém, provavelmente, daqui a alguns dias a gente vai conseguir, né, moço? Mas, enfim Vamos pra pizzaria? Vamos pra pizzaria Vamos pra pizzaria Bora Bora Mas a gente vai pegar o trem? Como que eu vou fazer? Não, moço Essa vez a gente vai ter que ir pra cima de portais Ai Mas aí que tá Agora eu testei Funcionou, hein? Funcionou, tenho certeza Eu coloquei pra localizar qualquer uma Várias pizzarias, né? Pode ser qualquer uma, né, Gotinho? É muito engraçado o Gotinho andando Ele tá meio perdido, hein, Mike? Ele tá meio perdido É pra cá, ó É pra cá, Gotinho Pode ser qualquer pizzaria Ou você tem uma preferida? Ué, pode ser qualquer uma, hein? Você tem pizza? É, avião, moço Aí, bom Então é ótimo, Mike Então a gente usa ali O nosso lugar de dimensões Pular aqui Pra gente poder ir pra pizzaria O bom é que a gente não tem que andar, né? É só a gente ir lá, né? Sim Então eu programei os portais Meio que ir pra qualquer pizzaria aqui perto Da redondeza Mas aqui não sei se tá longe Porque pizza é igual a todo lugar, né? Não Tá, tá Tá bom Faz um sentido, né? Peraí, mas cadê o Gotinho? O Gotinho ficou meio perdido na escada Ele não sabe muito bem como descer a escada, galera Ele é tipo cachorro pequenininho Deve doer também mesmo, hein? Ó o Gotinho andando Galera, eu acho muito legal o Gotinho andando, hein? Esse negócio do Gotinho andando Foi a melhor coisa que a gente já conseguiu fazer no mundo, hein? Foi melhor mesmo, ó Ó que bonito ele andando, hein? Caramba Mas, Mike, configura o portal, então Dá os... Na verdade, confere Ó, ó Você viu, ó Roubei do Homer Você botou o negócio da nossa aventura de ontem aqui O ursinho que você roubou do Homer Legal, hein? Botei, botei Agora vamos ver aqui Aí, pronto Tá configurado Vamos, urs, tá pronto? Tá tudo certo Bom, eu vou levar minha espada É, caso a gente precise de alguma coisa Você tá levando dinheiro? Eu tô levando Ih, rapaz, eu não tô, não Você tá levando dinheiro, Gotinho? Tô, mas eu vou pagar só a minha Nem, Gotinho Rapaz O Gotinho vai pagar pra gente Vamos dar dinheiro Pão duro, hein? Esse Gotinho é um pão duro Pão duro, meu Vamos entrar, moço? Vamos lá Então, Gotinho, é o seguinte Você sabe como funciona isso aqui Mas quando a gente falar já Você pula no portal com a maior força possível Você faz um teste, Gotinho? Vamos ver se o Gotinho consegue, Mike Vamos ver Gotinho só pula pelo portal Vai Vai, Gotinho Vai Viu, conseguiu? Consegui, ó Oi, mas não fica aí muito tempo Parado aí, não, Gotinho? Fiquei não, Gotinho Ok Fiquei não, meu Meu Deus, não foi não Ok, ok, ele sabe, ele sabe Beleza, então ele sabe Tá tudo certinho, Mike Então agora a gente pula Vai dar certo, né? Então vai 3, 2, 1 E vai Bora, vamos lá Chegamos, cadê o Gotinho? Chegamos aqui, o Gotinho Chegou Que pizzaria é essa, Mike? Peraí Freddy Fast Beers Pizza Não Então, moço Eu errei Tava programado pra achar qualquer pizzaria E infelizmente achou essa Mike, a pizzaria do Five Nights at Freddy's, Mike Não é uma opção boa Cadê você? Moço, não é uma opção boa Não é uma opção boa, sim Gute é uma opção boa Será um pizza? Qualquer opção é boa Ai, meu Deus Mas tem certeza, Mike Caramba, galera A gente vai entrar então aqui Na pizzaria do Five Nights at Freddy's Mike, não é uma boa ideia Gutinho, você quer ir? Quero, ué Meu Deus, eu mostro que o Gotinho quer ir Diz pra ele então Mike, a gente não pode ir Mike, a gente não pode ir Mike, essa pizza Vamos Vamos O Gotinho tá escondido ali Mike, ele nem quer vir Gotinho Gotinho, vem cá, rapaz Aí, ó Droga, ele quer vir mesmo Vamos lá, Gotinho Vai, Gotinho, entra Oi Oi, boa noite A gente queria mesa pra duas pessoas e uma cabeça Ah, vocês podem pedir quantas pizzas quiserem, meus queridos Podem comer à vontade Comão à vontade Obrigado Obrigado, obrigado, né, moço Obrigado, obrigado Gotinho, vai dizer obrigado não? Você é mal docado, Gotinho? Ui, que mal docado Pulou na mesa aqui Gotinho Eu disse o nome dele, hein? Você viu? Tá notado, hein? Vi ali Vem cá, Gotinho Caramba, Mike Olha que da hora, galera Oi, eu tô cheio de gente E pelo jeito, Mike Peraí, eu fiquei mais tranquilo agora Pelo jeito a pizzaria tá mais calma Peraí Tá mais calma mesmo, o quê? Olha aqui, ó Uma versão criancinha do JV Olha todo mundo aqui comendo O senhor Doug em cima da mesa Criança Peraí, eu conheço aquele cara ali Eu conheço esse cara aqui Que cara? Esse aqui Caramba Isso também Também, o Gotinho tá Olha o Gotinho dando junto com a gente Olha que da hora, galera Olha que massa, Mike Peraí Isso vai ser uma coisa massa ali na frente não, hein? É, então isso que eu ia falar Galera, se a gente conhece um pouco Sobre o jogo do Five Nights at Freddy's De noite Esses animatóricos aí Você mesmo aí Bonnie, Freddy, Chica Vão ficar um pouco bravos, né? Vamos dizer assim Mas ó, tá todo mundo aqui O Batis também tá aqui O Balloon Boy, Mike Que da hora, né? Dá um oi, Gotinho Oi, menino E aqui também tem um pônei Caramba, as crianças se divertindo Tem o Foxy aqui Nossa, galera Bem da hora Peraí, Mike Então, peraí Se a gente Mike, olha o que eu acabei de pensar A sua máquina É uma máquina que leva pra dimensões diferentes Porque a gente foi pro universo do Simpsons A gente foi pro universo do Bob Esponja E agora a gente tá no universo do Five Nights at Freddy's Então, no caso Isso não é uma máquina que leva a gente pra alguma localização Tipo como se fosse um carro Isso é um teletransporte bizarro, Mike Isso é uma verdade, hein? Isso é uma verdade E meu Deus Ah não, Gotinho Você não falou isso, não O que ele falou? Ele cochichou aqui no meu ouvido Você quer subir lá no palco Pra ficar mais perto dos animatronics Gotinho Não acho que é uma boa ideia, não Mas eu quero ir Por favor Então vamos lá, Gotinho Vamos lá Ai, meu Deus Por enquanto, eles não fazem nada de errado E essa música também que toca de fundo É uma sacola, hein? Vamos dizer a verdade, hein? Nossa Uma sacola, mimimi É impossível ver o Gotinho Eu não vou achar engraçado Eu acho demais Galera, o Gotinho tem um problema com escadas Então não sei se eu consigo subir aqui Olha 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 só, o Gotinho aqui perto O som fica um pouco mais alto Nossa, esse é grandão Olha Né? Eles são bem grandes Olha só esse aqui O Bonnie E eles não Tá vendo? Eles fazem um barulho meio estranho Tá vendo? Tô vendo? Tô vendo, tô vendo Caraca, que bizarro Olha só Que estranho Gotinho, você gostou aqui? Eu não Vambora Tô com fome Vambora então É o seguinte, Mike Olha, tem as câmeras aqui O sistema de câmeras Tá tudo legal Peraí Se a gente tá vendo Todos os animatronics Então tem o Baluboy Tem a galera comendo Tem o atendente Tem as crianças Tem o Foxy Tem todo mundo Provavelmente vai ter também, Mike Peraí, vamos dar uma olhada Por toda a região aqui, galera Dessa pizzaria Mike, eu acho que a gente deveria Estudar mais, Mike Seus portais de dimensão, moço Porque pelo que me parece Eles são uma coisa, tipo É... Revolucionária, Mike A gente pode ir e invadir Qualquer desenho animado Qualquer jogo Qualquer universo A gente pode simplesmente invadir Pelo seu portal, moço E ele cria um portal De passagem de volta, galera Olha lá, o portal Que a gente pode voltar Enquanto a galera Tem gente que estaciona carro A gente estaciona Um portal, né? O Gute já tá subindo A mesa ali, você viu? Querendo comer Você é com fome, Gute? Tô com mais fome, que é um boi Ah, não é? Mas já vai comer, moço Vamos só dar uma olhada aqui Deixa eu ver aqui O banheiro dos homens Por causa da espada Banheiro das mulheres Deixa eu fechar A banheira das mulheres Pra não entrar aqui, não E o que isso aqui faz? Ah, isso aqui você também Liga, liga, liga Liga a luz A gente sabe que não vai Vai mijar aqui, ó Abri aqui a porta pra ele, ó Vai entrar, melhor Ele vai entrar no banheiro das minhas Pô, ele aqui tá olhando pro Guti Ih, tá encafado com Guti, hein? Cê vai embora, melhor Sare que eu! Mas enfim Vamos continuar expulando aqui A região inteira Vamos conversar com Com o Mike Schmidt Será que ele vai tá aqui? Bora, bora, bora Pra quem não lembra, galera Mike Schmidt tá segurando Só que da hora A galera cozinhando Cê tá cozinhando Cê tá cozinhando Cê mudou aqui na cozinha Sare que eu tô Vamos entrar aqui Deixa eu ver aqui Olha aqui Oi, oi, oi E aí, meninos Bem-vindos Eu sou o Mike Schmidt Sejam bem-vindos A pizzaria Podem comer Fiquem à vontade, tá? Qualquer coisa Só me chamar Que da hora, Mike Que da hora Então é ele mesmo, moço Que massa Que da hora, moço Então vamos comer Tô com mais fome que o Guti Então bora Vamos sentar, então A gente vai fazer o quê? A gente vai sentar em qual lugar? Vamos sentar aqui É um lugar que cabe todo mundo, né? Bom, aqui tem um lugar pra três Pro momento a gente vai caber Aqui, ó Aonde? Onde você acha, melhor? Aqui mais perto, meu Deus Aqui tá muito bom Vamos sentar aqui mesmo, Guti Vou sentar aqui Senta aqui do lado, moço Beleza, o Guti Vai ficar pelo jeito Ali do lado Enfim, a gente Vamos comer agora? Vamos comer agora Bora Nossa, moço Tô chegando a passar mal Senhor do céu Que pizza boa, hein? Nossa Caramba, Mike O quê? O que foi, moço? Ai, meu Deus do céu Meu Deus Isso foi um efeito colateral, hein? Putz Caraca, moço Guti chegou a sumir Cadê o Guti? Eu comi umas dez pizzas O Guti tá aqui Guti? Guti, meu Deus do céu O Guti não engorda nada Tem que falar também Gente, tem que falar uma coisa de vocês O quê? O que foi, Guti? Vamos ali pro canto Meu Deus Vamos pro canto, moço Guti quer falar um segredo pra gente O que aconteceu, Guti? O que aconteceu? O que aconteceu, Guti? Então Quero cagar Ah, não, Guti Guti, vamos embora aqui, galera Guti, você sabe o que acontece Quando o pai aqui fica de noite, galera Aqui não é bom ficar nessa parceria Mas eu quero cagar A gente vai então, né? Não, Guti Vamos no banheiro Mas você tem que ir comigo Mas por que, Guti? Eu tenho medo de cagar sozinho Ah, não Então vamos, então vamos, galera Vamos lá com o Guttin Vamos logo, antes que a pizzaria feche Eu acho que já dá pra fechar Meu Deus do céu, vambora Seguinte, Guttin, entra aqui Meu Deus do céu, JV e Doug estão aqui Guttin, vai no banheiro, faz o que você tem que fazer A gente espera você, vai Isso, Mike, deixa ele Fecha a porta pra ele Vou ficar aqui de fora, moça, esperando A gente vai emagrecer, não? Nunca mais? Eu não sei isso, sei que eu comi pizza pra caramba Eu também, nossa Será que o Guttin vai demorar? Vamos esperar, Guttin, me não Tá bom, eu vou olhar, eu vou olhar Ai, meu Deus A última vez que eu dei isso aí sozinho Eu caí na privada Então você vai ter uns problemas, Guttin Uns problemas mesmo É, só esperar, né Só esperar O Guttin, você vai vir embora hoje, Guttin Vambora, Guttin Galera, acho que o Guttin tá aí há três horas O Guttin, vou abrir essa porta, vou abrir, vou abrir essa porta Não, 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 não Mike, Mike Não, não, vai continuar Guttin, que você namorou de santo? Eu achei um cubo aqui, mágico Então é só o veneno aí Ah, não Pelo amor de senhor Jesus, hein Pelo amor de Deus, Guttin Vambora daqui Vambora antes Vem cá, Guttin Guttin, a gente tem que ir embora Antes que fique de noite Mike, o que é isso? O que é isso? Noite 1, moço O que é isso? Que que... Meu Deus, moço Ferrou Ferrou Peraí, peraí, Mike, Mike, Mike A gente não tá A gente não tá na dimensão do Five Nights at Freddy's A gente tá na dimensão do jogo do Five Nights at Freddy's, moço Meu Deus, Guttin Alguém tá jogando do jogo? Alguém tá jogando do jogo? Você viu o que você fez, Guttin? Que droga, moço A gente tá dentro do jogo, moço E alguém tá jogando com o Mike Schmidt Meu Deus, a gente tem que ir lá no Mike Schmidt A gente tem que conversar com ele, Mike É o único jeito, peraí Vamo embora, vamo embora Ai, meu Deus do céu Todo mundo foi embora Droga Meu Deus Vamo embora pra cá Ai, meu Deus Mike, a porta tá fechada Não tem como abrir Que droga, moço Não tem como abrir mesmo Eu queria a chave Ali o portal O portal tá todo mundo perto A gente tem que conversar com o Mike Mike, mas shh Vamos devagar, vamos devagar Vamos devagar Guttin, silêncio, hein Tá bom Meu Deus, Guttin Fala aí, Guttin Shhh Mike Fox Fox, tá todo mundo pelo jeito ainda Eu acho que já que é noite 1, moço Fox olhou pra gente, moço Fox olhou pra gente Caraca, calma Se eu postei noite 1, eu acho que ninguém mais um deles vai fazer nada de errado Caramba, que tenso Vem pra cá Mike 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 Mike, seguinte Ajuda a gente Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui? É melhor vocês irem embora Vocês não sabem o que acontece aqui à noite Eu sei, eu sei Mas a porta tá fechada Não tá fechada, moço? Tá fechada Corram lá na armazinha Peguem a chave e desapareçam Ai, droga, moço Eu sou o único jeito Caraca, moço A gente vai ter que ir lá, hein Ah, peraí Eu tinha uma ideia O que? Eu vou ficar aqui com o Guttin E você vai lá, moço Tem certeza? O Guttin tá com medo Tá com medo, Guttin? Tô com muito medo Ai, tá bom Ai, tá bom Eu vou nessa, então Deixa eu comer uma maçã Pra me motivar Caramba, o Mike Tá muito escuro aqui, Mike Cuidado, hein Cuidado, hein Eu vou ir lá, moço Beleza Isso não é uma coisa boa O Guttin tá aqui Ok, não consigo ver nada Caramba, tá muito escuro O Foxy sumiu Bom armazém Se tudo indicar Droga, droga, droga Já tô Cadê o Balloon Boy? Sumiu Meu Deus do céu O Fred tá ali Droga, 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 droga Boa, fechei Ok, aqui não vai entrar Meu Deus Só tem um é morto aqui Ok, armazém Aqui não é Aqui é a Lever Achei a Lever Beleza Só preciso devolver a Lever pro Mike Ai, aqui eu não consigo Meu Deus, o Foxy Ok, aqui eu não consigo passar Beleza Eu vou vir pra cá Corre, 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 corre A gente só precisa entregar a Lever pro Mike E a gente vai embora daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Socorro, socorro Meu Deus Socorro Calma, 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 calma Tô entrando Beleza, tô aqui, tô aqui, tô aqui Calma, calma, calma Ok, Mike, encontrei a Lever Valeu, Mike Schmidt Muito obrigado Boa sorte no seu jogo aí Tomara que você ganhe Mike, vambora aqui, moço Vambora, vambora, Guttin Vambora, vambora, Guttin Vem, Guttin Vambora, Guttin Vem, Guttin Vem, Guttin Vem, Guttin Vem, Guttin Guttin tá querendo Vem, tô indo Vem, Guttin Vamo, 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 vamo Moço, moço Abri a porta, abri a porta Vambora, dá no pé Vambora Vambora Pula no portal Meu Deus O Guttin veio Aí, ó Boa Nossa, galera Que aventura Mas, galera Esse episódio vai ficando por aqui Se você gostou do episódio Deixa aí em favorito Lembrando que o download do mod Do Five Nights at Fridays Que a gente utilizou Está na descrição do vídeo A gente já gravou o mod showcase dele E se você está gostando da série Dessa ideia e tudo mais Deixe na descrição do vídeo A gente tá ainda com alguma questão Sobre dúvida de como a gente tá fazendo Pro Guttin falar, né Ultimamente a gente tá gravando Os áudios depois E colocando na edição Ok, uma vez eu e o Mike Fazemos a voz do Guttin Outra vez é o Mike Mas a gente também pode fazer De outras maneiras, né, Mike Com um texto subindo em cima dele Ou até mesmo nem deixando ele falar Isso aí vocês vão decidir Eu acho que o Steve quer que fala, hein Que ele quer Ele quer Ele quer Ele quer que eu deite assim Olha pra ele Olha aí, Guttin Bom Você sai daí, Mike Eu vou deitar também, galera Eu vou sentar aqui também Pra ele Como Muita coisa de sentar É É X É X Aí, galera Vamos sentar aqui Aí, boa Cês aqui o Guttin, galera Então, hein O vídeo vai ficando por aqui, né, moço Sim, o vídeo vai ficando por aqui Galera, espero que tenham gostado Então deixem sugestões De como a gente pode fazer Se dessa maneira tá legal Ou se vale a pena A gente fazer essas modificações, né, moço Sim, galera Então é isso O vídeo ficando por aqui E até mais Tchau 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 Obrigado.